Fala galera, vamos jogar uma partida de dia aqui na GC, se eu vencer eu vou upar de nível mano, finalmente vou upar pro level 17, vamos dar o máximo nessa partida aqui. Estamos jogando Overpass, que é um mapa que eu não gosto muito, mas foi o que picaram aqui, e é isso, vamos fazer dar certo, quero upar nessa partida, bora. Bombe, bombe plantando, que isso velho? Cimento último, liga, água? Caralho mano, o cara, tá aqui mesmo, ah não velho. Tinha mais dois fundos lançando. Oba! Vamos que vamos, galera Tá 8x6, mano, vamos torcer pra um 8x7 Sofrido aqui, mano Bora, bora Tomara que venha, mano Boa, vantagem Ah, meu Deus Pegaram ele no fundo, ruxando Peguei um banheiro Tô cravado ou pô? Mocou o céu, pelo jeito É aí, mano, é aí Eu vou bangar, vou bangar Tem rua Rua e banheiro Boa 8x7, beleza Se a gente ganhar esse pistol, tamo de volta no jogo Vamos virar, bora Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tô mirando Ah Onde Pode ser o que? Céu? Ah, mano, calma, velho Eu não tô ouvindo nada Tchau 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 Cadê? Tchau 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 Peraí, peraí. Boa. Bombeiro, bombeiro, bombeiro. Eu tô descendo bem, ele não chegou. Galera, tem o Bang, vou bangar uma bomba. Bang, 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 cuidado. Bombe. Pode ficar aí, pode ficar aí, sua bomba. Tá aqui, cimento. Canudo ali, cimento. Cimento ainda. Trouxe cimento. Cimento ainda. Toma o tiro, tá? Boa. 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 Caminhão, caminhão, caminhão. Cimento ainda. Ah, meu Deus do céu, velho. Tô dando, tô dando. Tô dando. Tô dando. Tem um céu. Último céu. Boa. Boa. Aí, boa. Tem mais um boa, tá? Estava correndo. Um dos bonecos, galera. Um dos bonecos. C4 lá atrás, mano. Vamos B, vamos B, vamos B. E aí, roxo. 30 segundos. Vou pegar C4. Vou pegar C4. Vamos lá, vamos lá. Cadê C4, mano? Aqui, peguei. O mesmo com o bombe plantar. Água. Ah, mano. Que bosta, velho. Faltou o cover só pra eu plantar e sair do bombe, mas talvez ele ganhe. Ganhou. Bombe, bombear. Caminhão. Quem tá na liga aí tem esgoto, hein? Esgoto avançado, hein? Nossa, velho. GG. Cora de GG, mano. GG, mano. GG, GG, GG. Na moral, galera. Tem horas que GC, mano. Vem um Steam ótimo. Mas tem horas que GC também complica, velho. Olha as entradas bombas. Sem jogar uma smoke e uma bang. Os caras querem fazer como se fosse pug tudo, mano. Nossa, velho. Ainda mais overpass também. Puta mapa lixo. Último round. Olha isso. O cara vai entrar e já toma uma bang na cara. O outro já toma uma bala na cara. Morreu com água. GG. Impressionante, velho. Impressionante, mano.